Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! O Sauron desceu no jogo, velho! Sério, galera, é impossível olhar pra isso e não fazer um vínculo com o vilão supremo dos Senhores dos Anéis. Fala que eu tô errado! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e quem diria, né? Mais um conjunto completo foi descoberto nos arquivos do game. Graças ao maninho Lexars Games, cara, eu consegui liberar aqui pro PC pra trazer em primeira mão pra vocês o conjunto inteiro com todos os detalhes possíveis, tá? É daquele jeito que vocês já estão acostumados aqui, então muito obrigado, Michael. Link na descrição também, pessoal. Bom, isso aqui, né, pra que vocês possam sempre decidir se vale ou não a pena investir seus relics ou opá-las nos trajes que iam de chegar no jogo. Esse sempre é o objetivo principal, né? Dessa vez eu apresento pra vocês o conjunto gótico. Um pack completo focado em coisas dark, saca? Fantasmas, caveiras, etc. Seria um conjunto perfeito pro Halloween, mas, né, enfim, não sei. Vamos lá. Como de costume, assim que você adquirir todas as peças e carregar um save no jogo, elas vão dropar na tela desse jeito. Pronto, agora vamos entrar no inventário, né, e ver qual é que é desse conjunto aqui. Olha só, galera, este é o traje gótico, tá? Ele provavelmente vai estar presente no jogo em janeiro de 2021. Isso porque agora, em dezembro, né, no dia 22 agora, o traje, pelo menos na minha opinião, um dos mais da hora, é por nome Nilfheim, vai estar presente. Então, eu acredito que, assim como o Odyssey, né, vai ser um traje especial por mês, não sei. Então, nesse mês já tem o Nilfheim, e no próximo mês, acredito eu, então, que entra o traje gótico, tá? Esse traje, galera, ele é focado em recuperação de vida e segurança do seu boneco, tá? Ele foca em restaurar a vida do personagem e aumento de armadura. Como vocês podem ver, a cada eliminação, sua vida vai, né, voltar ao normal, vai ser restaurada a um certo ponto, e a armadura recebe um boostzinho. Eu, particularmente, tá, não procuro esse tipo de traje, sendo bem sincero pra vocês. Eu gosto de ver o caos, o dano, o fogo, né, no parquinho aí. Mas, pra quem estiver começando o jogo e quiser estar mais seguro, né, pode ser de bom agrado. Não sei, vocês que decidem. A arma mítica que acompanha o traje tem nome Crânio Pecaminoso, e é um mangual bem peculiar, né? O nome vocês já estão entendendo o porquê. Cada vez, pessoal, que a vida é restaurada pelo atributo especial do conjunto, o seu ataque com esse mangual do crânio aí também recebe um boostzinho. Esse é o atributo especial dele, tá? O escudo, de nome Asas Partidas, também tem um atributo semelhante ao conjunto. Ele restaura um pouco de vida logo depois que você faz um bloqueio com ele. Vocês estão percebendo? O traje inteiro é feito pra segurança do jogador. Então, se você tá começando, o game não tá, né, muito upado, tal, tá inseguro, esse aqui seria uma boa pedida, eu acho. Mas, enfim, vamos lá. Notem um detalhe bem legal desse escudo, cara, que ele tem aqui, né, as marcas da cruz, né, do crucifixo e tal, ali, vocês estão vendo? A cruz templária e também a marca que foi adotada pela Abstergo. Olha só. Diferente, né? Velho, fala aí. Lembra ou não lembra o Sauron, cara? É um easter egg isso aqui, não é possível, cara, não é possível, não é possível. Diferente, né? Dessa vez, o capuz não me chamou muita atenção, não. As ombreiras são legais, né, que vem junto com o manto, lógico. Mas o pano, né, do manto e tal não tem nada demais, caras. É apenas um manto negro rasgado, né, na parte de baixo. Junto do traje também será disponibilizado um pack novo de tatuagens, caras. E é bem sombrio, olha só. Da hora, né? Parece aquelas maquiagens do Hopi Hari, do antigo Play Center, Noites do Terror, quem lembra? As tatuagens do braço e tal, eu não gostei não, caras. Não gostei não. Eu acho que o charme dessa tatuagem realmente é a maquiagem do rosto. Como sempre, esses conjuntos também trazem skins da montaria e também da ave, galera. Eu achei bem legal, sério. Achei bem legal a montaria, cara, a skin, né, que veio pra ela dessa vez. Olha isso. Caras, é um lobo fantasma, meu. Sério. É um espírito de lobo. Olha isso. De noite fica mais legal, saca só. Diferente, né? Da ave, caras, eu não gostei muito não. Praticamente é o Asunin, né? O corvo mesmo ali, só que com pinturas de esqueleto. Parece até o Skullomania. Quem lembra do Skullomania, do Street Fighter 3D? Aquele primeiro Street Fighter. Nem é do Street Fighter do Skullomania. Mas, enfim, a primeira vez que eu vi ele foi lá. Igualzinho, né? Lembra, né? Outro pack que também vai estar disponível é pro seu Dracar. Claro. Então, várias peças pra modificação do seu Dracar. E deixar ele nesse tom dark também está disponível, tá? Pessoal, só peço desculpas pra vocês que eu acho que essa vela, né? Não é a vela desse set. Mas depois eu vou estar reupando. Nem que seja só isso. Ou colocando um link aqui na descrição. Caso você esteja vendo esse vídeo depois. Dá uma olhada na descrição. Vê se não tem nenhum link ali específico. Onde eu mostro a vela real, tá, pessoal? Dessa vez eu não consegui baixar. A gente não conseguiu baixar de início. Mas as outras peças são certamente desse conjunto gótico, tá? Pra finalizar, temos também um pack novo de assentamento. Onde você vai poder redecorar, né? Todo o seu assentamento. Inclusive trocar a árvore central pra um tom mais sombrio. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? É muito importante, muito significativo pra mim. Tá podendo trazer isso em antecipado. Pra que vocês já possam avaliar se vai ou não, né? Gastar com isso, cara. Lembrando, pessoal, que quando eu falo gastar, é os relics. Consequentemente, dinheiro, né? Porque é vendido em loja. Mas, se você tiver muita paciência, né? Dá pra esperar sair na loja do Reda também, na tenda dele, tá? Ou deixa passar. Se não é um traje que te chama muito a atenção, passa, beleza? Pessoal, visitem também a nossa loja, o nosso e-commerce. O link tá na descrição. E lá existem itens exclusivos, com muita qualidade, esperando por você, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, que é o local onde eu trago todas as novidades de Assassins em primeira mão. Tudo que tá rolando lá fora, eu publico primeiro lá, antes de fazer o conteúdo audiovisual, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!